Taca o merrante então, por favor, aqui ó. Olha esse gado. O Tidinho fez questão de passar lá em Vila Bela da Santíssima Trindade pra acompanhar o embarque dessa boiada espetacular vinda da Fazenda Planície. É isso mesmo, Tidinho? Positivo, Mauro. Positivo. Fomos acompanhar o embarque lá da Fazenda do Antônio Braga Neto, Fazenda Planície. A boiada aí que deu 56,5% de rendimento, 24,5 de média. Nossa Senhora, rapaz. Terminação a pasto, Mauro. Terminação a pasto. Eles foram terminadas a pasto. Essa boiada foi terminada a pasto, é isso mesmo? Positivo, Mauro. Positivo. Nossa Senhora. Grande Antônio Braga Neto, Fazenda Planície de Vila Bela. E o rendimento também, né, dessa boiada. Surpreendeu, hein, o Tidinho? Sim, Mauro. Você pode ver que a boiada tá cheia, né? Até dá pra ver a pastaria dele no fundo. Quando ele faz uns... A fazenda dele toda é piqueteada de 10 alqueires. E cada pasto fica com 100 boi. E trata todo dia, Mauro. Passa com o trator tatano, de 8, 15 ração. E a pastaria adubada. É show de bola, show de bola. Espetáculo. Um grande abraço ao pessoal da Fazenda Planície de Vila Bela, particularmente ao patrão Antônio Braga Neto e toda a equipe da propriedade. Você vê, gente, eu acabei de falar agora há pouco que o ótimo inimigo do bom, muitas vezes um manejo simples é claro, com foco, né, gente? Se você olhar o fundo lá, olha a pastaria ótima que essa propriedade tem. Um manejo de pastagem excepcional, 8 quilos de ração. E ele conseguiu essa façanha aí de colocar aí 24 arrobas e meia de carcaça de produção de carne nessa boiada aí, totalizando aí 56,5% de rendimento. Espetáculo do resultado, Tidinho. É isso aí, Mauro. É isso aí. A gente tem acompanhado, ele é um fornecedor nosso aqui de muitos anos. A gente tem acompanhado, é excepcional o trabalho dele lá na fazenda. Maravilha, então. Grande abraço a todos de lá da fazenda Planície. Mais algum recado para a fazendeirada de Mato Grosso aí, Tidinho? Ô, Mauro, estamos à disposição. O telefone meu aí está aí na tela. Tem o meu celular também que todos têm. Então, estamos à disposição aqui, tá? Maravilha, então, Tidinho. Obrigado pelas informações, pelo registro. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.